A nossa bandeira jamais será vermelha Muitos de nós acreditamos nessa frase, mas a grande verdade é que ela nunca esteve tão vermelha como agora E se não bastasse isso, não é apenas a bandeira que vai ficar vermelha, mas a sua conta também Já que não se para de criar imposto e encarecer serviços essenciais nesse país como nunca antes Pra você ter noção, eu recebi aqui a dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo Um abraço forte pra ele E é uma matéria do Estadão, mídia de extrema esquerda Mas não tem como esconder isso aqui Conta de luz ficará mais cara em outubro com bandeira vermelha patamar 2 Veja o impacto na inflação Já dizia o ditado que nada é tão ruim que não possa piorar, ainda mais estando no Brasil Tá aqui Brasília, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, anunciou nessa sexta-feira, 27 de novembro de 2024 A bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de outubro será o maior patamar de cobrança adicional na conta de luz desde abril de 2022 Mês que se encerrou a bandeira Escassez Hídrica, muita gente ainda senta até hoje no bolso E deu lugar à bandeira verde conforme antecipou o Estadão Os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram risco hidrológico, GSF E o aumento do preço da liquidação de diferenças, PLD O valor da energia elétrica calculado para a energia a ser produzida em determinado período Na prática, as previsões de baixa fluência para os reservatórios das hidrelétricas, ou seja, vai chover pouco E pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro, levaram ao resultado Estimativas apresentadas na semana passada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE Já apontam que o PLD de outubro deve superar os 500 por megawatt hora O acionamento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2 Representará um acréscimo sobre o índice nacional de preço ao consumidor amplo, IPCA, a inflação oficial Conforme a projeção feita pelo CM Capital, esse impacto será de 0,45 pontos percentual Na avaliação de Romero Guizo, economista da Terra e investimentos, deve ser de 21 pontos base, 0,21 pontos percentual É de 5,2 para a energia elétrica O cenário base da Terra é de que o IPCA esteja em 0,5% em setembro E aí ele sai, falazendo essas contas doidas aqui, né? Esperando que isso aí venha a baixar só em 2025, certo? É a previsão Então, resumindo aqui, meus irmãos, a conta vai ficar mais cara, né? Você se prepare, ela vai chegar àqueles preços, vai passar, aliás, né? Dos preços que se praticavam em 2022, já que tudo subiu, a moeda desvalorizou E fora, né? A questão de que eles estão prevendo que os reservatórios vão ficar baixos Eles não estão baixos agora, vão ficar, né? Se não chover Prevendo isso, eles já estão cobrando a você, né? Agora, isso aqui foi possível graças apenas à esquerda vermelhinha que está aí? Não, é óbvio que não Quando o Bolsonaro privatizou a energia elétrica Na verdade, ele passa o controle, né? O governo tinha 65% das ações Já era uma empresa aberta, né? Investimentos estrangeiros E o Brasil detinha 65%, ou seja, o controle Aí eles venderam a parte de controle E ficaram apenas com 42%, passando a ser acionistas, né? Ao invés de ser o majoritário E aí não tem mais o controle, né? E quando eu vi a proposta, né? Eu já falei logo, eu digo, olha gente Isso aqui ninguém vai sentir os preços agora, né? Vai sentir quando os reservatórios baixarem De lá pra cá, a gente entrou numa maré de sorte Que vem tendo boas chuvas, né? Desde lá Só que, eu avisei, olha Na hora que esses reservatórios baixarem Nós vamos ter as maiores taxas do mundo de energia E é o que você vai sentir agora, né? Só quem pode evitar isso agora é Deus mandando chuva Porque a conta vai encarecer demais Quem comprou não comprou pra fazer caridade Quem comprou empresa não compra pra fazer caridade Compra pra fazer lucro Agora, uma coisa é você ter lucro oferecendo um bom serviço Outra coisa é você esganar, esguelar Uma pessoa que precisa daquele serviço que é essencial E que foi construído com o próprio suor do povo Eu não sei como é que o governo pode ter autorização de vender algo Que não é dele Que é do povo, construído pelo povo Com o dinheiro do povo Afinal de contas, nenhum político faz nada Ele não tira um centavo do bolso dele pra nada Tudo é nós que pagamos E além disso, eles estão ali como representante nosso É como se todos nós estivéssemos ali agindo através deles Então, não fazem nada pelo povo Mesmo assim, desertam o povo do seu próprio patrimônio A desculpa na época foi essa daqui Eu vou ler, inclusive, pra jogar na cara desse pessoal Que vive o mundo da lua Que acha que é só acabar com as regras E as empresas vão competir Quando, na verdade, o que as empresas fazem É monopolizar Já que a árvore genealógica das empresas Todas pertencem aos mesmos donos Aos grandes grupos financeiros E eu não vou competir comigo mesmo Ao contrário, se eu for dono de todo aquele serviço Eu vou aumentar o preço E quem quiser pagar aquilo, o fim de papo Não é à toa que você vê tantas empresas Isso é a grande prova cabal do que eu estou falando Tantas empresas fazendo marketing contra o seu próprio consumidor Sabendo que aquele marketing vai levar prejuízo Vai vender menos Mas não interessa Você deixa de comprar aquele determinado produto Por exemplo, você deixa de comprar o BIS E compra o KitKat Teve gente aqui, inclusive, fazendo campanha Quando você vai ver, as empresas pertencem aos mesmos grandes grupos Então, não interessa Você sai do A, vai pro B As duas são minhas Eu trabalhei em um parque Eu já disse isso pra vocês Eu não tinha meus 21 anos E uma cliente reclamou Disse, olha, esse parque aqui é um lixo, é uma porcaria Eu gosto mais do shopping e tal Aí, a minha patroa, né Extremamente arrogante na época Disse, não, o de lá também é meu Quer dizer A mulher criticou um E elogiou o outro Os dois pertenciam à mesma dona É a mesma coisa aqui Então, a gente sai de um produto Que fez uma certa propaganda Que a gente não gostou Apoiou uma causa que a gente não gostou Então, a gente vai e compra de outra marca Acontece com o carro, com tudo Ah, não compro mais dessa marca Vou comprar da outra Mas elas pertencem aos mesmos grupos, meu irmão Então, não tem como você correr, né A globalização é isso Então, na época foi dito isso aqui, ó O objetivo da privatização Foi reduzir a presença do Estado Na vida nacional O qual passou a atuar como regulador do setor elétrico Buscando eliminar barreiras A atração dos investidores privados E a arbitragem de conflitos de interesses Então, na teoria, a coisa mais linda, ó Vamos parar aqui de colocar politicagem dentro, né Qual é a politicagem que eles se revoltam? Quando algum político baixa o preço Às vezes está com impopularidade grande Então, vou reduzir um pouco o preço da energia, né Já que a gente não tem problemas aqui Como outras nações Então, vou dar uma baixada Aí ele se revolta, o mercado se revolta Porque ele faz a conta de quanto aquilo vale De forma internacional É a globalização A mesma coisa acontece com os litros de combustíveis É tão caro justamente por isso Vocês dizem, ó, lá eu consigo vender a tanto Então, por que eu vou ficar vendendo aqui? Aí você diz, porque é nosso É do nosso solo Os representantes políticos não são os donos Eles apenas representam o povo E, portanto, o povo é que deve lucrar com isso A gente tem tanto combustível Que a gente não consegue dar conta, né Então, a gente vende o que sobressai Só que a gente não refina A gente faz o quê? Vende o petróleo grosso, né A preços caríssimos As nossas usinas foram sabotadas Propositalmente, né Foram quebradas Foram privatizadas a preço de banana O Bolsonaro privatizou algumas a preço de banana O PT vinha saqueando os cofres públicos Através de investimentos que nunca acabam Gasta, gasta, gasta e nunca apronta Enfim, então você tem os dois lados da moeda aí Uma direita canhota E você tem uma esquerda vagabunda de sempre Quebrando o país com endividamento Então tem um super faturamento ali Para manter aquela empresa Ela fica inchada, né Não dá resultado Ela fica sendo só um buraco, né Que vai sugando os nossos recursos Todos os nossos recursos E nunca acaba esse buraco Então vem o outro Eu tenho a solução É pegar e entregar a preço de banana, né E o problema continua Que é o quê? Não temos a capacidade de refinar Apesar de termos grande quantidade de petróleo De muito boa qualidade É o que Adriano Benayon, né Que teria sido o nosso ministro da economia Caso o doutor Ernesto tivesse sido eleito O povo não tivesse sido tão idiota Era o que ele falava Se o Brasil tivesse mal administrado Ou seja, com cara extremamente burro e incompetente ali O país ainda cresceria mais do que a China Por conta dos recursos que tem, né Mas o problema do Brasil é que ele segue ordens lá de fora Ele serve ao governo alienígena Que hoje nós conhecemos melhor, né Pelo termo de Deep State O estado das sombras As ordens E o Lula deixa isso muito claro, né Ele não esconde como os outros presidentes Que faziam pelo menos uma meia-culpa, né O Molusco, ele tá desesperado Pra poder dizer assim Olha, eu tô seguindo isso aqui Por conta da ordem que veio de fora Eu não posso fazer de outro jeito Porque eu não posso Outra dica mesmo Aqui do nosso irmão Guilherme Espírito Santo Diz exatamente isso, ó Lula propõe convocação de conferência Para revisão da carta da ONU O presidente brasileiro reiterou pontos Que defendeu na véspera de seu discurso À Assembleia Geral da ONU Como uma maior representação na África E da América Latina No Conselho de Segurança da Identidade Na verdade aqui, né Se você ler a matéria O que o Lula tá desesperado É que seja feito o mais rápido possível A implementação dessas ordens internacionais Dentro das nações O que for decidido lá fora Os políticos, né Como ele mesmo diz É por causa de interesses próprios Preocupados com eleição Não tomam medidas impopulares E isso prejudica o mundo De uma forma só Estou resumindo aqui O que o Lula pensa, né Na verdade o que ele fala O que ele pensa é o contrário Ele quer saber do bem-estar dele E da família dele E eles estão muito ricos Como todos os políticos Afinal de contas Mas o que ele fala é isso Não, olha As decisões são boas São tomadas pela melhoria do mundo inteiro E elas não são implementadas Por causa de politicagem Então vamos criar cada vez mais regras As restrições Para quem fica fora disso E dessa maneira Os próprios políticos Como eu, né Ou seja Os presidentes Como ele Vão poder dizer Olha, eu fiz isso aí Eu nem queria fazer Mas fui obrigado E ponto final E vocês Coloquem o rabo Entre as pernas E aceitem É isso Mais ou menos O que está acontecendo aí E hoje É claro Não tem mais Mensagem subliminar nisso Direto Infelizmente mesmo A situação da alienação Ela foi tão grande Principalmente Essa questão partidária Eles conseguiram nos dividir muito bem E fazendo isso Gerou todo esse problema A grande questão é essa Graças à idolatria política As pessoas não conseguem enxergar Quando os seus próprios candidatos Estão esquerdando O que aconteceu aí Com o governo Bolsonaro Que pra mim Nunca foi de direita Ele mesmo disse Vocês votarem um cara do centro Um cara do centrão Mas o povo até hoje Discute por conta disso Até hoje o povo Briga por conta disso Então fica muito difícil Meus irmãos De uma situação dessa Ser revertida Porque você tem A própria população O próprio povo Ainda levantando bandeira Desses caras Não porque o outro é pior E realmente é assim Quanto mais você mostra O primeiro cara Que viu isso aí E que teve um grande efeito No mundo Foi o bigodinho O Adolf Hitler Ele fez exatamente isso Ele colocou toda a culpa Em um povo E o povo que acreditou nele A nação que acreditou nele Se tornaram monstros Por quê? Porque enxergava tudo de ruim Tudo que era pior Acreditava realmente nisso Que era tudo culpa Daquele povo ali Então era só resolver o problema Então os dois lados Hoje eles tem feito isso Cada um demoniza mais Os seus opositores de ideia Cada um mostra Você pega um militante De esquerda mesmo E você vê como ele Fala com ódio Da direita De pessoas conservadoras Porque ele vê um monstro ali Ele vê que todos os problemas Principalmente questões De preconceito e etc Ele vê que tudo é culpa Daquele tipo de pensamento Então ele tem um ódio Extremo daquilo ali Já a galera de direita É mais realista O que nós sabemos É que governos de esquerda Onde eles chegam Onde eles se estalam Eles quebram E nós temos o quê? As próprias estatísticas De países O Canadá mesmo O Canadá está quebrando Está falindo Desde que adotou As ideologias de esquerda Está indo para baixo Continente europeu O que aconteceu Com a União Europeia? Mesma coisa Começaram a ir Por essas ideias de esquerda E quebraram Então não é que o pessoal Pelo menos os realistas Tenham raiva da esquerda Porque os caras Querem defender A ou B Não, não é isso É porque na prática Onde a esquerda se instala O que você tem É sangue E muito sofrimento É isso que você tem Temos a Venezuela agora Um grande exemplo disso E por aí vai Meus irmãos Você vê Inclusive Chegar ao ponto Dessa militância de esquerda Defender grupos maldoristas Que estão ceifando Vida de pessoas Então não tem muito O que discutir nessa questão Agora A grande verdade É que a cagada foi feita A falta de críticas Do povo de direita Do povo conservador Em cima desses Que se dizem Ser de direita E a própria esquerda De mão dadas Com essa turma Estão conseguindo aqui Infernizar E empobrecer O cidadão brasileiro Que agora Para ter o que já tem Vai soar ainda mais Vai ter que abrir mão Daquelas coisas Que a pessoa ainda consegue comprar Daquelas coisas Que as pessoas conseguem Isso aqui eu me esforço um pouquinho Eu vou conseguir isso aqui Não é essencial Para a minha vida Mas eu fico feliz Em comprar Por exemplo Uma barra de chocolate Então essa barra de chocolate Há um pote de sorvete Que você toma Só no sábado Você vai deixar Para continuar tendo O que você já tem Certo? É isso aí Que vai acontecer Eles veem essas coisas Que você tem Como privilégio Certo? Então eles olham O próprio Lula Já deixou claro isso Que a pessoa Que tem mais de um aparelho De televisão É rico A pessoa que Para que pobre com carro Todas essas coisas Eles não gostam Na verdade Essa esquerda caviar O pessoal pensa Que eles gostam do povo Mas na verdade Eles gostam dos privilégios Em ter essa bandeira Olha Eu levanto essa bandeira E eu posso ter isso Eles não se consideram Esse mesmo povo Não querem viver Como esse povo Que eles dizem defender Infelizmente Meus irmãos É isso Prepara o bolso E a tendência Principalmente Com o tempo mais quente Mais seco É de que Eles tem uma desculpa Perfeita Para levar esses preços Para a estratosfera E isso só foi possível Graças A privatização Tá certo? Então mais uma grande prova Aí Assim como já é A telefônica Ah Davi Mas a telefônica Que ficou mais barata Não, não, não Na verdade Eles simplesmente Modernizaram o sinal O sinal que era de um Foi dividido para milhões E assim Foi colocado Eles poderiam ter feito isso Sendo estatal Mas não fizeram Justamente porque a ideia era Tornar o serviço Precário Exclusivo Ruim Para que assim o povo Aceitasse abrir mão Desses bilhões Veja hoje quanto Só de internet Todos nós pagamos Todos os meses E não fica um centavo Disso No cofre brasileiro Pelo menos não o lucro Apenas as despesas mesmo E o lucro bruto O lucro real Vai todo para empresas Estrangeiras E é isso que torna Esses grandes grupos financeiros Para quem justamente O povo aceita privatizar Torna eles tão poderosos Então quando você vê A Coca-Cola Lançar uma Coca Com as cores coloridas Quando você vê Aquele carro legal Aquela marca de carro Que você ama Fazer uma propaganda oposta Ao que você pensa Ao que você gosta Entenda que é por conta disso Quando você pagou a energia Por exemplo Você já enriqueceu Esses caras Então tanto faz Se você compra o produto deles Ou não Até porque o concorrente Também pertence a eles Quando o povo entender Essa realidade Meus irmãos Aí sim É que eu considero Que estaremos realmente despertos Aqui no canal A maioria concorda Mas até aqui Eu ainda vejo Que tem uma menoria Que ainda tosse O nariz Isso aí é muito absurdo Para acreditar Mas é simplesmente a verdade É isso meus irmãos Siguem com Deus Reflitam sobre isso Passem as informações adiante E é isso que todos nós Podemos fazer Um abraço E fui Tchau